Vai dar cara, vai dar cara, peguei Fala batalhão, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo trazendo o beta do Arena Breakout, cara Já está disponível e eu não estou usando VPN pra jogar, ok? Essa aqui é a primeira fase tutorial, certo? Então queria trazer desde o início pra vocês, até porque eu vou aprender a jogar junto, certo? É um jogo muito realista, cara, é o jogo mais realista que temos do Mobile, lá Vamos lá, tem coisas que eu tenho que aprender ainda, não com o Fugger Hood Aqui é a primeira coisa, galera, a gente vai jogar de forma tática, entendeu? Pra por itens é aqui, será? É Vou lutear o cara, ó, a gente vai pegar as armas Por exemplo, o cara tem uma pistola, eu posso passar pra cá, pra mim, né? Entendi, entendi Ah, ele vai dar uma olhada, tem um tempo pra você lutear, mano, ó Cadê o que tem que dar, né? Bora Vou levantar aqui pra correr Olha isso, mano A primeira parte, tá, tem que comandar devagarzinho também, pra não fazer barulho Pra recarregar aqui, galera, tem que botar as balas dentro do cartucho, mano Logo no... Beleza, vai entrar aí Tranquilo, tá safe Galera entrando em conjunto, mano, estira o tato com mesa Já consigo configurar Vamos olhar aqui o cofre Examinar o que é isso Com corrente de ouro, escrito rico, né? Rich em inglês Vamos pegar porque posso dar pra vender depois, né? Vou ficar bem calado, galera, nesses momentos de... Vamos ficar prontos para extrair Ambush, às 11 horas Olha lá, o cara puxando o cara, velho Essa bala veio da onda, que eu nem vi, velho Três vezes morto pra gente passar, bora Posso deixar o amigo morto aqui, cara? Não dá pra lutear ele, não? Vamos pra onde, velho? Tô encontrando ninguém, velho Tô encontrando ninguém, velho Não tô vendo ninguém, velho O maluco tá bem ali na frente, velho Mas eu não tô vendo ninguém Uma agachada aqui Dá uma luteada, será? Secundária Ah, tem um pente de 1x45, cara Pronto, é isso tudo Eu definitivamente ouviu algo Nossa senhora Ganadinha agora Vamos carregar? Mano, esse é o primeiro tutorial Essa parte tá parecendo que você joga o modo história, né? Tem tempo que eu não jogo o modo história assim Pra um celular, velho Não é seguro aqui Toma uma granada de fragmentação na boca, né? Vamos, vamos para o ponto de extração Carregar Posso examinar a arma também, ó Que massa, velho Meu personagem não aguenta correr, cara Se eu correr muito, eu tô mudando, velho Olha lá Eu tô machucado, entendeu? Tem que passar aqui, ó Essa morfina, velho Tá aguentando a dor, velho Verdade boinha Calma, porra Não pode correr, não Pode andar devagarzinho Sem fazer som também Elas estão aí dentro, ó Calma, cadê esse maluco, velho Pra mim eu acertei o cara ali, hein? Caramba, eu tô gostando, galera Dessa tensão, assim Dessa parada aqui Eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Nem sei se aqui tá no gráfico máximo É o primeiro tutorial Primeira parte, galera Assim que você entra no jogo Quer botar um gráfico melhor que esse? Tá, mano Olha só, FPS também Já tem giroscópio, cara Muito bom, então O que eu tenho que fazer? Eliminar dois inimigos em farm E coletar uma arma primária, cara Ah, eu tô fazendo um barulhinho Aqui vocês podem ver Do meu lado esquerdo Som do... Barulho, cara Tem que matar dois aqui em farm, né? Posso lutear, galera Tô andando no shield aqui Vai dar cara Tá, cara Peguei Depois eu vou passar pra lutear esses caras, cara Porque... Eu tenho um limite de munição, né? Tem que catar uma arma primária também Pra lutear também Eu tenho que ser rápido Porque enquanto eu tô luteando Os caras estão rodando Parece um... Ah, uma mochila também Vamos ver o que tem dentro dessa mochila, cara Ferramenta Deixa eu vender depois, né? Metei o louco, velho Metei o louco Vamos começar a atirar Eu acho que eu matei, cara Eu não tenho certeza Mas eu acho que eu matei, hein? Precisa? Necronizar a arma Que aqui eu não tô nem pro BG, não, cara Ter roubado um por aqui também, né? Aqui, ó Pé da bike O corpo do cara fica, velho Fica lá com a arma e tudo, mano Que top, velho Olha só Posso coletar e depois sair fora? Eu tenho uma arma primária já Mas eu queria pegar de volta a minha arma Será que eu posso? Ah, ele guardou na mochila Beleza, então não vou perder, não Pronto, tá top, então Olha só, galera Essa arma aqui do cara, velho Olha como ela balança, mano Olha como ela balança Tem o quê? Um suco, é? Não consegue pegar Posso usar pra beber água se quiser, né? Mano, que top A gente vai jogar com amigos aqui Essa missão aqui eu já podia ir embora A gente já completa a missão, hein? Vou abrir essa portinha Tá aqui por fora Atrás de aparelho, ó Mano, imagina isso aqui Se batendo com o player real, galera Bom, tomei uns tiros, né? Já vou rodar aqui os medics que eu peguei, ó Olha como que é, velho Cara, aqui eu não sei se eu consigo ter bala Pra matar todo mundo, velho Não, velho, munição Uma caixa de munição Só colocar o que tá Aqui a gente pode verificar quantas balas tem ainda, ó Tá vazio, ó É só pegar Colocar aqui dentro E aí bota a bala Dentro do magazine Do pente Ele colocando dentro do pente, ó Aí eu saí, ele continua voltando? Continua Aí agora eu posso carregar, talvez Vamos ver Agora minha arma tá carregada Fica muito realista, galera Mínimos detalhes, velho Mano, na cabeça é... Nossa, tem vários locaizinhos, galera Que pra passar ele não sobe fácil, não, velho Tem que passar por cima de uma ponte Algo assim Não escala qualquer lugar fácil, não Não andando devagarzinho Porque agora tá... Vindo milharal, velho Não, tem que passar pelo meio, velho Tem que chegar a tempo, velho Um labirinto, esse mapa é um labirinto Bora, vambora 14 minutos, velho Não, não, não tem de mim, não, não tem de mim, não Passar Não tem nada aí, não Cheguei, galera Acho que cheguei Tô chegando no lugar certo agora de saída Finalmente, velho É um verdadeiro labirinto Muito bonito o mapa, cara Muito... Tudo muito bem feito Olha isso aqui, velho Tá um teco na boca É o barulho do fogo Nossa, eu não matei o cara não? E o corpo ali, velho Ah, tá aqui o corpo dele Será que você tá no final já, amigo? Eu vou lutear você, velho Tá aqui Ok, mano Nesse bueiro aqui que eu vou embora Nossa, vou ter que ir lá naquele longe, lá Nem qualquer uma, não, galera Eu vou pegar e eu vou pela rua, velho Eles tão atirando e não é em mim, velho O cara atirando aí, entendeu? Não é em mim Como é a primeira missão, tipo tutorial Aqui eu posso sair, ó É a segunda pra sair fora Gente, com muita munição Eu ia lá pra ver qual é, né? O resultado, tudo que eu peguei Eu saí com o bolso cheio É o jogo roda liso, galera 60 fps, tranquilo Tô com um turno no máximo, cara Tô falando isso aí porque Geralmente quando a gente pega um jogo assim De alto gráfico, pesado A gente pensa que vai Ficar pegando muito CPU, multi-GPU Mas não foi isso que aconteceu, hein? Minha primeira experiência com Arena Breakout, cara E agora sim, começa a Season 1, cara Começa o ranking de Season 1, ó Aquele que eu tava jogando só era um tutorial Só pra eu ter uma noçãozinha de como o que é, véi Cada local tá bloqueado ainda Eu tenho que subir de nível, entendeu? Pra poder melhorar meu colete Melhorar minhas coisas Pra poder entrar nessas áreas Não precisa de VPN, hein, galera? Pode baixar aí Deixar o link no mesmo site nosso Geração Mobile Caso você queira baixar Tanto pro Play Store Como eu usei no último vídeo Quanto pro APK Que eles mesmos disponibilizaram No e-mail de quem fez o pré-registro, beleza? Beijo, um queijo Fiquem com Deus E falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho